Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou o Gabriel e eu vou mostrar a vocês aqui como ter a Bíblia Hebraica Cepher no seu smartphone através do aplicativo MyBible. Você pode procurá-lo na loja de aplicativos Android ou iOS, ele é esse que está aparecendo aí na sua tela, eu digitei na busca MyBible e você vai ver aí o aplicativo do desenvolvedor Denis Dolganenko, ok? Uma vez instalado o aplicativo, você vai abri-lo e então você vai primeiro clicar aqui no menu e eu sugiro que você ative o modo completo aí no seu aplicativo, se for a primeira vez que você estiver instalando ele. Aqui embaixo onde está escrito o tópico do dicionário, deve ter aí escrito ativar o modo completo, ok? Uma vez feito isso, você vai ainda permanecer aqui no menu ou clicar no menu novamente, você vai clicar em módulos E aí você vai aguardar o aplicativo consultar os módulos, se você quiser facilitar a sua busca aqui nessa tela Você pode clicar em, aqui onde está escrito todos os tipos de módulos E você pode clicar em módulos de Bíblia Aqui ele vai aparecer em ordem alfabética Você vai procurar aqui pelo português Vou rolar a tela para baixo aqui até encontrar o português Porque a Bíblia Hebraica Sefer, apesar do nome, ela é uma tradução em português Diretamente do hebraico, feito por especialistas da língua hebraica, ok? Você vai clicar aqui, ó, Português Módulos de Bíblia E você vai achar aqui a sigla BH Sefer Vamos procurar BH Sefer Está aqui Você vai dar um clique sobre ela e vai clicar aqui no botão de download, ok? Clicou Download Uma vez que ele estiver instalado aqui, 3.44 MB Você vai poder voltar para a janela do seu aplicativo E você vai selecionar aqui no canto superior esquerdo E aqui você vai procurar pelo módulo BH Sefer Ou seja, Bíblia Hebraica Sefer Conforme você está vendo aqui, vamos selecioná-lo Ele só tem o Tanar, ok, pessoal? Aqui eu estava em um livro dos escritos nazarenos, é o Novo Testamento Mas a Bíblia Hebraica Sefer, ela trata-se do Tanar Você pode selecionar aqui um livro No capítulo 1, versículo 1, por exemplo Ele está aqui Bom, qual é a diferença, pessoal, da Bíblia Hebraica Sefer? Por ela ser traduzida por especialistas da língua hebraica Ela tem uma tradução mais precisa Em muitos trechos E ela também vem com alguns comentários, entre parênteses aqui Explicando algumas situações do texto bíblico, tá ok? Eu vou dar aqui para vocês, de exemplo, apenas dois versículos E depois que tiver o aplicativo e o módulo de Bíblia instalado aí no seu smartphone Você pode explorar mais Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 Muito bem, pessoal, aqui nós temos o famoso Shema Israel Conforme você está vendo aqui, escrito Escuta Israel, o Eterno é nosso Deus O Eterno é um só Ali onde aparece o nome de Deus, eles substituem pela palavra Eterno Assim como nas Bíblias cristãs é substituído por Senhor Para imitar o Adonai Que é a palavra sugerida, o título sugerido para ser pronunciado Em lugar do nome do Eterno pelos maçoretas Por que eu selecionei, pessoal, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4? Porque essa tradução da Bíblia hebraica Sefer Ela está correta No entanto, em quase todas as Bíblias cristãs Esse versículo está traduzido de forma errada Eu vou abrir aqui o módulo de Bíblia, clicando no mais Para a gente fazer a comparação, ok? Aqui o Bíblia hebraica Sefer foi para baixo Eu vou colocar ele aqui em cima para ficar melhor Vou colocar ele aqui em cima Então eu vou colocar aqui Ao meio da revista atualizada em 1959 Que eu tenho E aqui em cima eu vou colocar Vou colocar aqui o Bíblia hebraica Sefer Muito bem Então nós temos aqui o Deuteronômio 6, 4 No Bíblia hebraica Sefer Escuta Israel, o Eterno é nosso Deus O Eterno é um só E aqui nós temos na Almeida atualizada Ouve, ó Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor No entanto, pessoal Isso não é a tradução correta A palavra Senhor nem aparece ali no texto Para que seja traduzido aqui Que ele é o único Senhor Vamos ver em outras traduções aqui Almeida corrigida fiel 2011 A gente tem a mesma tradução É o único Senhor Vamos abrir em outras traduções aqui Para a gente ver Bíblia King James atualizada Ouve, Jael Aqui ele já tem o nome, né De acordo com As pesquisas acadêmicas A pronúncia ou a grafia do nome mais aproximada Então Adonai, o nosso Senhor É o único Deus Também não está Completamente certa Mas também não está tão errado, né Aqui nós vamos selecionar outros módulos Bíblia King James fiel 1611 Ouve, Jael O Senhor nosso Deus é o único Senhor Também não está Correto NVI Ou seja, é o Senhor O nosso Deus é o único Senhor Também não está Completamente correto NVT Ou seja, é o Senhor Nosso Deus O Senhor é o único Está quase certo, né Quase acerta ali Vamos ver aqui na tradução brasileira Ouve, Jael Aqui ele traduziu Ele verteu o nome Do Criador Como Jeová Nosso Deus É o único Deus Bom, qual a diferença disso, pessoal? Uma coisa é dizer Que o Criador Ele é um só E outra coisa É dizer que ele é o único Ok? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Um link Para você ver um estudo bíblico Uma pesquisa bíblica Comparando as traduções Feita lá no projeto bíblico Ezra Ok? Você vai poder clicar E conferir Bom, pessoal Esse versículo Ele é repetido Pelo Salvador Em Marcos 12,29 Ok? Vamos abrir aqui Você vai ver que a Bíblia Hebraica Ela não tem Os escritos nazarianos O novo testamento Ele acaba aqui em Malaquias Mas aqui Na tradução brasileira Que eu estou embaixo Eu posso abrir Em Marcos 12,29 Aqui Como a janela Está sincronizada Eu posso ver O Marcos 12,29 Aqui na tradução brasileira Porém ali na Bíblia Hebraica Eu não consigo ver Porque Ali trata-se somente Do Tanar Se você quiser Retirar a sincronização Da janela Você pode clicar Aqui no menu Você pode Colocar aqui Mostrar tela escala E você vai procurar Aqui pela opção De sincronizar As janelas E você vai desativar Essa opção Está vendo aqui? Você desativa Essa opção Você volta aqui Aí você pode Abrir aqui A Bíblia Hebraica Cef Deuteronômio 6 4 E você vai Comparando Olha aqui Você vai rodar A janela da Bíblia Hebraica Cef A janela De cima Independente Da janela De baixo Se Tivesse Sincronizado Se as janelas Estivessem Sincronizadas Os dois Iam rolar Juntos Aqui Ok? Então vamos ver Marcos 12 28 O mestre É perguntado A respeito Do maior Mandamento Chegou um Dos escribas E tendo Ouvido a discussão E vendo que Jesus Lhes havia Respondido bem Fez-lhe essa Pergunta Qual é o primeiro De todos os Mandamentos Respondeu Jesus O primeiro é Ouve Ó Israel O Senhor É nosso Deus O Senhor É um só Então aqui Está certo Concordante Com o original Hebraico De Deuteronômio 6 4 Vamos ver em outras traduções Como está pessoal Vamos ver aqui E no Almeida E Jesus E Jesus A versão Correta De Marcos 12 O que está O que está no Deuteronômio 6 Vamos ver Vamos ver no texto Vamos ver no texto Original hebraico Pessoal Como é que está Isso aqui Eu já tenho Um módulo Aqui instalado Eu vou deixar Aqui na descrição Do vídeo E aqui nesse card Um link Para você ver Como instalar a bíblia Em hebraico Aqui no seu smartphone Certo Vamos ver aqui Na interlinear Vamos ver se a interlinear Vai dar certo Aqui Eu vou ter que botar Aqui em Deuteronômio 6, 4 Devarim 6, 4 Aqui nós temos Interlinear Shema E a tradução aqui Conforme você pode ver Here Em inglês Shema Ouça Jael Aqui está a tradução The Lord Adonai Eloheinu Nosso Deus The Lord Mais uma vez É um Conforme está aqui Como você pode ver aqui A palavra hebraica Errad Errad Significa Um Uma unidade Ou cada um Numeral um Errad Significa simplesmente isso Você pode ver Eu tenho dicionário Strong Aqui instalado Apesar dele não ser 100% fiel Mas vamos ver O que ele vai nos dar Aqui como a definição De Errad Um numeral Um Um Cada um Um certo Ok E aqui ele dá Outras definições Tudo relacionado Ao numeral Um Ok pessoal Então o texto bíblico Ele deve ser traduzido Com fidelidade Eu vou abrir aqui Em outro Versículo Para a gente ver Mais funcionalidade Da bíblia hebraica Cefra Nós vamos abrir aqui Em Abacuque Capítulo 3 Versículo 1 Uma vez um Um amado irmão Aqui me perguntou Ele ia pregar A mensagem Da palavra de Deus Em uma determinada Congregação E ele me perguntou A respeito Dessa passagem De Abacuque Onde Abacuque Diz Para que Deus Avive A obra dele Ao longo dos anos E ele me perguntou Que obra É essa Então fazendo As minhas consultas Eu li Eu percebi Que obra é essa Eu passei Para ele E algum tempo Depois eu conheci A bíblia hebraica Cefra Aqui nesse aplicativo E eu pude ver Que aquela pesquisa Que eu fiz Estava em concordância Com os comentários Aqui Da bíblia hebraica Cefra Como está escrito Aqui olha Abacuque Capítulo 3 Versículo 2 Ó eterno Ouvi tua palavra Sobre o exílio Eminente E fiquei Atemorizado Ó eterno Mantém sempre viva Tua obra Israel Ao longo dos anos De exílio Por que? O receio Do Abacuque Era que Israel Se findasse Então o que Que ele pediu Mantenha Sempre viva A tua obra Qual foi a obra De Deus Foi Israel Foi tornar De Israel Uma nação Conforme nós Lemos No livro Do Êxodo No decorrer Do tempo Torna Reconhecida E mesmo Em tua Justificada Ira Lembra-te De ser Misericordioso Então são Dois elementos Da bíblia Hebraica Cefra Que tem destaque Ok pessoal Eu já fiz Algumas comparações Eu vi que Ela realmente Tem uma Boa fidelidade Na tradução Mas temos Que tomar cuidado Porque infelizmente Sempre tem Alguma coisa Tendenciosa Para algum lado Religioso Então nós temos Que ter cuidado Com isso E você que é estudante Das escrituras sagradas Que teme Ao criador Que quer aprender A palavra Conforme ele deu Conforme a palavra Que saiu da boca dele A partir de Abraão E de Moisés E seus servos Então Você deve Sempre consultar Sempre fazer pesquisas E essa E essa aqui É uma das Ferramentas Que você Também pode Fazer isso Eu vou Deixar aqui Na descrição Do vídeo Um link Para você Que quer Adquirir A bíblia Hebraica Cefra Tanar Completo Hebraico Português Versão De capa Bom Eu sou Gabriel Filgueiras E esse Foi mais Um vídeo Aqui Do canal Bíblia Se Ensina Se você Gostou Curta o vídeo Para ajudar O nosso canal A crescer E compartilhe Com outros Estudantes Das sagradas Escrituras Também A graça E a paz De Deus Estejam contigo Tchau